Eu acabei de ouvir agora na cerimônia de lançamento do plano de vacinação do presidente da república o general Pazuello dizer para que essa angústia, para que essa angústia e ontem o presidente disse que não vai se vacinar, que ninguém vai obrigá-lo a se vacinar Ora, nós estamos com mais de 180 mil mortes nesse país por conta da covid Nós temos um ambiente onde a covid volta a se alastrar A pandemia aumenta, não temos recursos previstos o ano que vem nem para vacinação e nem para o tratamento dos infectados e doentes E o governo trata isso da mesma forma como vem tratando desde o início em março desse ano, quando tratava como uma gripezinha A pandemia aumenta, não temos recursos previstos do plano de vacinação 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 do plano